Era isso, mas nem tomai a lágrima Ronga, eu tô prêmio, era isso Ronga, eu tô prêmio, bem Ronga, eu tô prêmio Ronga, eu tô prêmio Ronga, eu tô prêmio, era isso Ronga, eu tô prêmio, bem Ronga, eu tô prêmio 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 Ronga, eu tô prêmio, bem Ronga, eu tô prêmio 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 Ronga, eu tô prêmio, bem Ronga, eu tô prêmio Ronga, eu tô prêmio Ronga, eu tô prêmio Ronga, eu tô prêmio